Meu nome é Anderson Luiz Ramos, eu sou aluno de doutorado da Rede Bionorte aqui no Polo Acre. Juntamente com meus colegas Catius e Marcelo e meu professor orientador Anselmo, nós vamos apresentar o nosso trabalho, o nosso resumo, intitulado Espécies Reativas de Oxigênio em Nanoformulações de Produtos Naturais no Simpósio Latino-Americano de Química, 5º Workshop de Biotecnologia da Rede Bionorte. Bom, uma breve introdução, nós vamos falar um pouco da fotooxidação, que ocorre pela transferência de elétrons em um cromóforo, entre um cromóforo e um substrato. Esse evento leva à produção de radicais iônicos que interagem com o oxigênio molecular formando espécies reativas de oxigênio, ROS, também conhecido como eros. Geralmente esse processo em biomoléculas é irreversível e leva à deplexão do oxigênio molecular. Essa técnica, utilizando as espécies reativas de oxigênio, elas podem ser utilizadas no tratamento de doenças e tumores, como é o caso da terapia fotodinâmica, e também no controle de micro-organismos, fungos, bactérias, vírus, como é o caso da inativação fotodinâmica. O uso dessa nanotecnologia, aliada à terapia fotodinâmica e inativação fotodinâmica, que são técnicas já estabelecidas, ajuda a melhorar o rendimento dessas reações, principalmente pelo aumento da área, do volume, pela maior concentração do cromóforo, e pelo rendimento quântico desse efeito de fotooxidação mediado por esses nanocarreadores. Nós avaliamos, então, a produção das espécies reativas de oxigênio e nanoformulações do tipo nanopartícula lipídica sólida, utilizando a manteiga de cupuaçu e também a polpa do açaí. Então, aqui nós temos os produtos naturais, a manteiga de cupuaçu, a polpa do açaí, que é encontrada no mercado, os locais. Nós utilizamos, então, esses produtos naturais sob a técnica de cisalhamento e ultrassom. Então, dessa forma, usando os tensuativos Twin 80 e Spam 80, nós conseguimos as nossas nanoformulações, as nossas nanopartículas lipídicas sólidas, que foram caracterizadas via espalhamento dinâmico de luz, obtendo, então, a caracterização do tamanho das nanopartículas. Posteriormente, essas amostras foram caracterizadas por espectrofotometria e espectrofluorometria. Aqui, nós tivemos os espectros. Com base nesses resultados, nós utilizamos, então, o fotorreator para avaliar a decomposição do isobenzofurano. Então, nós tivemos os seguintes resultados. Aqui, nessa parte superior, nós temos as nanopartículas brancas, ou seja, sem a adição do açaí. E aqui, nessa parte inferior, nesses dois gráficos inferiores, nós temos as nanopartículas de açaí, que são as formulações contendo a polpa do açaí. Então, nesse primeiro momento, as nanopartículas brancas tiveram uma polidispersividade baixa de 0,17, um tamanho médio de nanopartículas de 116 e um potencial zeta de menos 30. As nanopartículas com açaí, um PDI, um índice de polidispersividade de 0,19, um tamanho médio de nanopartículas de 122 e um potencial zeta de menos 34. Os valores de PDI indicam uma amostra homogênea, relativamente homogênea. O tamanho médio de nanopartícula é considerável. E o potencial zeta também indica a estabilidade dessas formulações. Aqui nós temos os espectros de fluorescência das nanoformulações de açaí, aqui em A, e da polpa do açaí em B. Esses espectros foram obtidos por meio da fluorometria, em uma varredura espectral na faixa de 400 a 500 nanômetros, variando de 10 em 10. E nós conseguimos ver aqui que o açaí teve um pico de fluorescência em 674 nanômetros, quando a gente excitou essa amostra em 410 nanômetros. Aqui nós temos os espectros de fluorescência da formulação contendo a nanopartícula de cupuaçu juntamente com o açaí. Então nós temos a varredura aqui de 410, 430, assim sucessivamente até 500 nanômetros. Então nós variamos de 10 em 10 nanômetros. Excitando essa formulação, nós obtivemos aqui em 460 nanômetros um pico máximo de fluorescência, em 687 nanômetros. Então aqui em 687 nanômetros nós tivemos um pico máximo de fluorescência aqui, de perto de 800 unidades arbitrárias de fluorescência. Aqui nós temos o espectro de decomposição, então, do isobenzofurano. Então essas nanoformulações contendo o açaí foram, foi adicionada 1% de uma solução a 0,3 milimolar de isobenzofurano e essa nanoformulação contendo o isobenzofurano foi irradiada em LED azul, em 470 nanômetros, no fotorreator, no intervalo de 10 a 120 segundos, variando de 10 em 10 segundos. E a gente consegue observar a fotodecomposição, então, do isobenzofurano por meio da captura das espécies reativas de oxigênio gerado sobre o efeito da excitação do LED azul. Então nesse trabalho a gente consegue observar que no preparo dessas nanoformulações de produtos naturais eles têm essa viabilidade de servir como uma plataforma para ser utilizada na terapia fotodinâmica, na fotoinativação de micro-organismos, com base nessa capacidade de produzir espécies reativas de oxigênio quando é citado sobre luz azul. É nossas referências e muito obrigado pela atenção.